Vem ao vento que vier, não te afastam do Senhor Você é iluminado, protegido e bem guardado Pelas mãos do Criador Este mundo te desata, se for preciso Deus mata Mas te faz o vencedor Aleluia! É Ele que te faz se honrar Em meio a tantas lutas que passamos Com nosso Deus, se for preciso mata Mas te faz o vencedor para a glória do Senhor Aleluia! Nós somos mais que vencedores, irmãos Em nome de Jesus Você não é um sanção Nem tampouco o Davi Mas sem filisteu armado Tem golias preparado Para fazê-lo desistir Mas o Deus de Abraão É o mesmo de Davi Quem deu forças para a sanção Fez golias ir ao chão É quem vai lutar por ti É quem vai lutar por ti É mentira de inimigo Jesus Cristo está contigo Você é o vencedor Acha a luta que eu venho Venha ao vento que vier Não te afastam do Senhor Eu sei o iluminado Meu testigo bem guardado Pelas mãos do Criador Esse nome se desabra Se for preciso Deus mata Mas te faz o vencedor É mentira do inimigo Jesus Cristo está contigo Descobre o vencedor Acha a luta que eu venho Venha ao vento que vier Não te afastam do Senhor Você é iluminado